As imagens assustam. A Jibói estava em meio à lavoura de café na zona rural de Boa Esperança. O corpo de bombeiros da cidade foi acionado pelos trabalhadores que estavam fazendo a capina. Eles perceberam a presença da cobra em cima de um pé de café e preferiram não se arriscar. Os trabalhadores depararam com ela em cima do pé de café aqui, ó. Tá toda enrolada. Vamos efetuar a captura dela e soltar ela no habitat. O corpo de bombeiros capturou o animal que foi solto em uma mata. Apesar de dar medo, a Jibóia não é venenosa. O animal se alimenta de roedores e lagartos e pode chegar a 2,5 metros de comprimento. É, eu não quero ver Jibóia.